Eu poderia ir ali onde está o reforço deles já, mas vamos focar em bater o que está aqui na frente, que vai dar bom. Tem alguns matadores aí para se preocupar, mas nada demais para o nosso bonde aqui. Agora eu vou deixar tudo ser controlado pela máquina. Vamos enxergar tudo aí. Por enquanto a gente vai trazer uma palhinha de frente aqui. Eu estou livre! 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 Meus vaginas! Ele é... Eu estou livre! Meu Deus, é muito explosivo. Devolver a sua alma! Ruide eles! Ravage eles! Chaos, Sorceron! O que os espíritos desligam? Oh, foda-se! Foda-se tudo! Pronto! Chaos, cante! Velicii! 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 Plata os partidos! Vem a caixa! Ravage ele! As pessoas mais humanas não, que não tenham muitos monstros, tipo o Império, por exemplo, você não vai ter tanto problema para entender. Você vai ter problema para enfrentar, mas para aprender a jogar é fácil. Vamos passar direto para pegar aquela galera lá atrás. Escolha todos, mas eu abro! Correndo! Obliterate-los! Muita-los todos! Correndo! Para o Deus do Caos! Os deuses demandam! Eu vou destruí-los! Vamos! Eu vou destruí-los! O que eu quero? Eu vou destruí-los! Vem para destruir! Eu vou destruí-los! Os deuses! Os deuses! O poder real! O Flamengo dos mortos! O Senhor do Caos! Desenvolvam-se! Campeões do Caos! Para o Caos do Caos! O mundo vai cair! Eu vou ver! Muito bem! Estão enchendo o saco deles aí! Está cheio de canhão chato aqui para vocês! Beleza! Está quase morto! Pegue essa galera aqui do torpedo! Rápido! Vou pegar o Caos do Caos! Vou pegar o caos do Caos! Sente as muitas glorias! Tiverem! Mães! Tiverem! Anilidade para todos! Todos serão despoilar os carros de Chaos! Repetir! Minha alma é minha própria! Eu controlo o Chaos! Eu controlo o Chaos! Vamos lá para trás! Um gringo está aqui, pelo visto. Deu um tapa no meu carinho da guarnição e ele quase morreu. É ele mesmo! Eu conheço esse dano alto como ninguém! Acabou! Acho que o melhor estava até em marcha que atacou a gente. Espero! Morra a Hungria! Morra imediatamente! Na verdade não é a Hungria, é um fantasminha. Nem sei onde está a Hungria! Temos, vem lá! Vamos lá. Se torna sua companhia! Morra são os carros! Corra! Corraины! Corra! Corra! Não sei o que vai Eu... eu te mando! Putrefaction! Putrefaction of it! Putrefaction of it! Do not shame our ancestors! It's fine! I live, ok? Boa noite! Aqui tem 5... aqui tem 12... 8... 6... 3... Tá, esse aqui não precisa prosseguir, só esse daqui agora. Tá, aí só falta aquela... aqueles espinhos ali atrás... Que deveria ter deretido, não sei porque não derreteu... Igual assim aqui ó... Espinhozinho... Já era... Agora acabou! Ok, a gente matou quase todo mundo. De fato, quando lançava o 3 eu enjoo do 2. É um ponto muito válido esse aí. Só assim pra eu parar de jogar. Quero que eu pago por pais ainda. Vou sentar só pra você ficar de boinha aí, vai. Mas esse aqui ainda vai encher o saco. Esse Taurox, viu? Por aí, viu, Liv? Quando eu lançar o 3 eu vou ter pelo menos uma década de jogo, velho. Pra jogar com todo mundo que vai estar disponível só no jogo base, eu acho. A fome da espada. A força de quem ainda está em suas mãos. A espada terroriza todos os seus inimigos. No campo de guerra a lâmina sempre foi soldados como se fossem porcos chegando ao abate. Contudo, sua alma é tormentada por pesadelos e uma doença se entranha em suas terras. Não seria mais sensato abster-se desse poder? Você perderá força. Ímpeto. Mas talvez isso seja um preço justo para acalmar seus sonhos. Rapaz. Como se eu ligasse. A espada de quem ainda se vinculou ao portador. Juntos, ele e ela são um só. Agora é quando a ambição vira dominação. Matador de rancorosos. Qual tecido deixaria minha cama mais macia? Já sei. Barba refinada de anão. Derrotou o Thorgrim rancoroso. Custo de construção é menos 10%. Taxa de pesquisa mais 10%. Tops. Nossa, quanto sai, quanto rebelião é ao socorro. Nosso tribunais. Um ato glorificador. O tempo de demônio vem. Vá! 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 Tops. 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 Do hotter. Tops. 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 Vamos atacar com esses caras aqui. Essa cidade aqui é chatinha porque o relâmpago dela já dói. Ei Heorin, boa noite, beleza? Chaos Knights! Vem que essa parte aqui é mais fácil, tem menos torre. Hummm, acho que vai estar aqui mesmo. Prepara que o relâmpago vai doer. Acessar a câmera eu nunca vou acostumado a esse mapa. Acessar a glória da Terra. O que é que a glória da Terra? O que é que a glória da Terra? O que é que a glória da Terra? Não há nada de ver. Atenção, irmãs! Vou largar a outra Ei Matheus, beleza A torre dos Skavens, dos Elfos Negros, Nobres e Umas Lagartas são as mais fortes Por favor quebrem o portão logo para minha cavalaria, poder entrar e atropelar todo mundo Um pequeno solista aqui, vamos cuidar deles Quantos porcento? 69 O cara me ignorou foda aqui O que é isso? Ai que tiro certeiro Meu amigo, esse tu eu Opa, liberou geral galera Liberou geral galera, vambora A foda Certo A foda Vambora O passado ficou confuso no que fazer da vida ali, ficou sambando Arbadeiros por toda parte Boa luz! Nelê! Parabéns para esse capitão que ainda esta lutando na muralha Parabéns de verdade Recebre o boteiro! Fique-te! Vamos pegar um mortero e estar ali do outro lado, sozinho. Tudo será despoio! Tudo será despoio! Tudo será despoio! Passa! 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 Jogue no... Cameras, trancas! Passamos! Passamos! Joguefe com a transmutação para a transmutação. Ele apresenta muitas glórias e desesperações! Meu Deus! Bom... Bom bom, o bom bom! Perdei para a Skaven, mas achei só a aparência que é a Skaven e o Heorin. Os Skaven já perderam a cidade para os Reinos do Sul aqui, no caso. Tá lá. Beleza, vamos ocupar a Skaven. Eu não vou liberar os Skavens, embora os Skavens... Eles não são afetados por corrupção do caos ou corrupção vampírica, né? Talvez liberar o Wiktgarra seja uma boa opção, velho. Porque eu vou ter um aliado nessa parte baixa. Agora que a gente tirou todos os inimigos, ele não vai ter muito problema de sobreviver. O que você acha, gente? Devo liberar as feras? Eu sei que vassala é inútil, mas é legal ter. Eu acho que eu vou de vassala, mano. O Wiktgarra vai trazer umas bombas nuclear pra briga aí, velho. Vambora! Como é que eu posso estar me tornando ele se... eu que comecei com isso, velho? Isso não faz sentido você estar falando. Você está de level 5? Não sei. Está level 5? Está level 5. Muito bom. Bem-vindo de volta ao Wiktgarra. Bom, o Borges desceu, né? Então não tem ninguém aqui em cima. Sim, o Borges desceu. Não tem ninguém ali. Eu não tenho ninguém aqui. Você não tem ninguém aqui em cima. Vamos lá, cara, você vai aprender o que está ali? Aparentemente não. Uma pena viu. Deixa esses caras aí sem exército. Vamos voltar aqui para pegar a Karak Kadren deles. O Arbaal, vamos seguir aqui para Karak Brinduras. Opa! Seria este? Belegar, Martela de Ferro? Ah, 24%. Então vem para cá. Acho que ele não vai querer recusar o desafio não. Lotado de Balesteiro Rúnico. Coloca isso daqui. Pois é, a campanha do Belacor. Estamos com a renda voando agora. Ninguém imaginou essa volta, nem mesmo eu. Vocês não confiam no cara? É um investidor nato o Belacor. Vamos lá para a distração. Trouxe a matemática. Traga eles para ruínas. Foda. Traga ruínas. Coloca aqui. Aqui em cima tem a galera de Albion que ainda tem que eliminar. Provavelmente vai tentar pegar ali a congregação. Eles já estão conseguindo recrutar a Heartguard aqui. Mas por essas cidades principais a gente tirou. Só pode ser que algum Elf tente a gracinha de atacar ali depois. Mas tudo bem. Ahn... Taque essa patrulha aqui. A patrulha já deu no peito. Agora vem para Zarek Zil. Aqui ataca esse Fabrinzo. A ataca eles. Agora vem para Zarek 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 Zarek. Então, o Arbal já mexi. Já mexi. Você também. Você também. Você a gente está recrutando. Pega mais campeão aspirante. Na verdade não. Na real não sei o que eu quero. Aqui pode pegar uns dois campeões aspirantes. Eu quero ver as habilidades dos gigantes lá que eu peguei velho. De fazer explosivo caramba. Deve ser mais engraçado. Ta... Acho que agora é só a gente ruxar aqui para Albion né. Se bem que eles tem um monolito aqui eu poderia vir por cima. Enquanto eu estou com isso aqui por baixo. Mas se eles pegarem essa cidade aqui da congregação. Eles depois vão vir para cá. Então é melhor a gente vir por aqui. Tá. Foi todo mundo então. Let's go. O casador está aqui em Kendorf. Passando tempo. Daqui a pouco ele ataca a gente aí. Esse cara eu vou ter que levar para destruir Overland de novo ali. Que os anões liberaram né. Teto eco foi de base. Olha lá. Quem vem. Praticamente balestreiro ruim com o exército dele né. Praticamente é isso. Praticamente é isso. Eu vou ter que ler por aqui. Tirem com qualquer um desses. Os gatos estão tretando no terreno do lado aqui. Jesus! Obliterate-se! Desenvolvam-se! Os fãs de Deus! Atirem-os todos! Nargol, peça da glória! Os fãs de Deus! Nosucci! Um! Agora! Os Fran lideram-se! Desenvolvam-se! Os tanque-se! Obtq O Belegar está comendo esse voo por agarro Depois o arbal bate nele Tem esses caras aqui que estão fugindo Não pode fazer isso Eles estão aqui O Belegar é o que você tem Apenas que se você vai conseguir Mas eu posso te fazer o que você tem O Belegar é o que eu fiz O que você tem que nesta na rua O X1 chegou O que é o Senhor? O que é o Kiosco? O que é o Kiosco? O que é o Kiosco? O Kiosco? O que é o Kiosco? O que é o Kiosco? O mundo está adiante O Kiosco? O Kiosco? O Kiosco? O Kiosco? O Kiosco? O Kiosco... Manda o meu x1, por favor. Obrigado. Super-Holo. Eu estou aqui. Nós estamos aqui. Todos serão destruídos. Quando o nosso caos começa. Os caras de minivê aqui deixando o saco. Vem para cá. Tem o momento de matar essa taverna aqui. Pode ir para cá também você. O bregar está quase acabado. Não é perfeito. O burinoso. O que é que você tem? O que é que você tem? O que é que você tem? Pode ser dali também que seja só invocação. Acabou. Só matar essa taverna agora. E... Acabou. Acabou. Corre mesmo, mano. O que tem aqui para perseguir que não seja invocação, velho? Porque tudo que tem aqui é invocação. Correndo. Eles vão se derrubar. Chaos vem. Acabou. Ah, esses aqui são os estrondeiros de armadura. Bem legalzinho. É do mod também que adiciona esse cara de minigun. É basicamente um estrondeiro normal que a gente conhece, mas com uma armadura mais alta. Para... Tancar melhor. Achei bem legal. Afinal, esse estrondeiro é uma humanidade boa pra caramba. Tudo bem que com a minigun eles são meio inúteis, né? Mas a quantidade que tem nos caras de minigun e nos estrondeiros é bem diferente. Às vezes... Ué? Um… Água… Areno, treino… Areno, treino... O que falta para acabar ainda velho? O mantelo está aqui ainda Beleza, volte sempre o Belegar Chegarei nessa montanha aí você querendo ou não Rei Martelado, o Rei Legítimo foi derrotado, mas ele regressará e cusperá juramentos e xingamentos nunca vistos Derrotou o Belegar Martelo de Ferro, liderança mais 4 durante a batalha de interceptação subterrânea E ataque corpo a corpo mais 10 durante a interceptação subterrânea também Oxi, está indo aonde meu querido? Oh não, o Borja pegou uma grita, que coisa Como se eu não fosse voltar aí Eu vou voltar até com o passaralho para... ... ... ... ... ... ... ... ... O Rei Bastardo Brabo É, só tem Heart Guard, nem vou tentar defender aqui não vai dar Os cara... ... ... São brabo. A gente bateu um monte de full stack dos anões, mas já tem dois aqui prontinho pra ir pra cima da gente. 5 mil essa cidade pra eles, não é pra menos, essa cidade é rica pra caramba. Traga eles para a ruína. Destrua! Bandeira da velocidade. Não importa o clima, a bandeira da velocidade sempre abana como se estivesse em uma ventania. Aqueles que asseguem entre cabeças intempéries num ritmo bem maior. Destrução para todos! Não, isso que não... Daí eu já peguei tudo que eu queria. Só continuar bufando aqui os escolhidos, o máximo que eu conseguir. Agora é Chaos! Vocês são teimosos! Você é um caos? Você é um caos? Agora é um caos. Traga-me-se! Descute o caos! Descute o caos! Descute o caos! Agora! Descute o caos. Descute o caos! Descute! Estão prontos! Eles vão ser dominados! Estranhos! Destrução para todos! Acho que não. Vamos colocar outro Gigante. Três Gigantes no exército aí. Gigante é show de bola! Vamos atacar esse Benito. Resolução automática matando minhas unidades desde sempre. O seu desejo. O seu desejo. Aqui não tem mais o que colocar. Então pode colocar... Esse daqui, sei lá, reduzir o custo de recrutamento. Crescimento infinito, basicamente. O seu desejo. O seu desejo. O seu desejo. Deixe-nos corrigir. O seu desejo é destruir. O seu desejo é destruir. O seu desejo é destruir. Sim, eu vou destruir. Move! Move! Alguém que eu não mexi. Você. Continuamos indo em direção aqui a essa galera. Se correu é porque apanha. Eu vou destruir. Agora tem um exército full dos Elfos Nobres. Não é claro que não. Mas os caras estão conseguindo recrutar mais aqui do que no Worts. Eles vão ser destruídos. Pronto. Com certeza não. Como assim cara... Tão conseguindo recrutar mais aqui do que no Worts. Pronto. Você também vai ter melhorias de Tzente, nesses caras aqui, aqui deixa eu ver, atirar magia, aumentar o dano perfurante dos aliados em volta, coloca de Nurgle nesses dois Oh caramba One less charge Hmm, dano moderado, grande área de explosão, fraco contra a armadura, não sei como é que é essa, mas vamos ver Inclusive tem que pegar mais carruagem pra você, né Aí, pra preencher o exército Hum, um canhão dos infernos, isso é interessante Aproveito que já tá aqui no global também, vamos pegar Pega dois desse gigante de ser, o que eu acho o modelo dele bizarrésimo e... é bem legal Aí daqui... Quatro cavoachas tem cavalaria, três espaços de portilharia, é o que sobraria E você Scar Nos encontramos tribunais Um ato glorificando O que? Vira pra cá por favor Já podemos pegar nossos escolhidos Fora isso Fora isso, acho que eu já mexi todo mundo, né? Correto Quanto exército vindo pra cima da gente, né velho? Dos Elfos Enquanto eles estão em guerra com o Malekith Três Full Stacks, praticamente Não, acho que não termino amanhã não, duvido muito Só três, é, só três, dos elfos o que eu tô falando Considerando que a gente já bateu em dois full stack em Norsk lá, dois turnos atrás Dê, vê, vê, vê E aí Tá na hora de ver aí essa magia do gigante, eu acho, né? Vamos ver como é que ela funciona na batalha, vamos lá ver. Ok, vamos bater nessa galera que tá em marcha aqui primeiro. A gente acelera o nosso lado. Vocês vêm aqui, vocês podem esperar aqui porque eles não vão vir pra cá, o que parece. Vamos ver, vamos lá. Ravage-los. Chosen! Novo's pestilente glory. Tienes knights! Rode-loss! The masters speak. Ruin them! Rode-loss! 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 Para os maestros! Rode-loss! Rode-loss os doutros! Rode-loss os doutros! Rode-loss! Vão derrotar, diga-loss! Rode-loss! Rode-loss! L cupcakes! P simplement! Ele deve ir pra frente! Rode-loss! Não aperta tropas aliadas, ok, então usa. Aparece uma explosão? Aparentemente era isso, time e merda. Aí acabou com os caras, não é mesmo? Eu tenho uma explosão! A explosão é uma explosão! Aparece uma explosão! Pronto! Agora! Move rápido! O que? Sempre! Renan! O que? Move rápido! Meu Deus! Se eu não estou enganado, foi você que semei a cara, não foi? Por que vocês estão parados? Tudo vai ser despoilados! Se escolhidos! Corre! 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 Se escolher! Move rápido! Go fast! O Exército de Alba não entendeu nada Caraca, vai parecer uma caveira, um turbilhão e um tornado do nada aqui O que é isso? O Exército de Alba! O Dan até que eu considerava desse peito explosivo Jogou uma rede em mim Achas legal fazer isso? Essa é a 10 gigantes Acabou né? Ok! Tá. Bom dia! Não! Não! Burnidol! Burnidol! O nome do Nergul está perdido! Não! Não! A glória da Nergul! Diga-lá-la! Para o Mastro! Eu espero que a benção de Nergul seja mais legal do outro exército! Aquele gigante que você caça jogando de Norsk Que ele também tem uma habilidade que solta um peido e cai no chão e Tonche fica... Todo mundo meio... Zoado da cabeça É mais forte que essa Podia ter colocado aquela Não precisa nem inventar, já está no jogo Só machucar esse segundo exército aqui porque... Só o que a gente já está com o primeiro Ela que está vindo em marcha Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Vou dar um no seu grupo, por favor. E a um já fugiu. Vamos escoltar os cara até a saída. Aqui só tem dois, então já era. Então vamos pegar a reposição. Nossa, tem 18 na guarnição ali. Acho que meu vassal vai base. Adios. Acho que o vassal estava com um exército muito maior. Nem sei onde ele perdeu o exército. Você está torcendo para o cara de horda ganhar do imperio? Quanta coisa. Sim! Minha poderosa ruínia! Põe um pêndulo que ajuda bastante. Pode melhorar isso aqui para liberar os canhões dos infernos. Estaremos quase prontos. Muitos homens, venha! Eu vou gerar quando eu escolho. Pelo tempo que eles estão aqui parados. Tem que recrutar aqueles caras de corne ali. Igual a esses daqui. Tem que liberar eles local para o Scar recrutar eles. Vai ficar legal. Pega dois antigrandes. Sobrou gente para brigar com os elfos. Desenvolvido. É mais sério do Corril e é mais fácil a gente enfrentar com os anões do caos aqui. Bem mais fácil. Desenvolvido. 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 Desenvolvido por todos. Vamos tentar fazer uma famosa bait aqui. Agora é o caos! Sem problemas. Vamos para a cidade do Borgio. Desenvolvido por todos. Não vou deixar o Senhor. Eu vou ser dominado! Você está assistindo? Ok, vocês ficam aqui, canhão aqui... Tenta subir os demônios primeiro, que aí eles já saem fazendo a limpa já, velho. É saber que vocês tomam muito dano de flecha, né velho? Melhor não. Chaos, Lord. Nós nos cumprem. Chaos, venha! Chaos, Lord. Você tenta me desafiar. Eles joguem tudo no arbal. Eu vou despoilar. Pra onde você está indo, canhão? Pode subir agora que está todo mundo acertando o arbal, né? Chaos, Lord. Eu vou despoilar. Bele cheiro. Chaos, Lord. Chaos, dirtensinho. 120-100-100-100 Fashion? Ninguém PM onde está agora. Erra. O Senhor! 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 Eles se mexeram na minha caveira, né? Malditos! O Senhor! Jesus! O Senhor! O Senhor! O Senhor! Basta! Basta! Vinha! Vinha! O que é isso? 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 Pelo amor de Deus... Calma uma região ali... Nós iremos ver a destruição Os caras chamam a gente de York O cara chamam a gente de York O cara chamam a gente de York O cara chama a última Não, não, não! Cabe-se! Move-se! Lá todos! Acabou, tiramos aí uma renda de 5 mil dos anães. Beleza, vamos ocupar aqui, não vou liberar a Orc. Caraca, olha onde agora foi. Vamos espalhar a corrupção aqui. Não, é o caos. Vamos pegar os maus escolhidos. A gente tem alguns desertos anões vindo das partes baixas, mas vamos voltar aqui para Zulfbar. Para a gente pegar... Pegar esse Kingsway aqui, velho. Alguém que eu não mexi? 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 Alguém que eu estou com o negócio dos canhões, né? Para poder terminar de montar esse exército seu, ficar decente para brigar com os anães. Nossa, me mandaram áudio de 2 minutos, mano. Meu amigo, socorro. E outro de 50. Socorro. Deixa eu ouvir o óleo. Vou montar para não vazar coisas proibidas, né? Não, não se vim Mapas. Olha só ti mesmo. Devemos mais uns caminhar, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.